Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Pra mais um vídeo você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quinta-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas pra você, torcedor vascaíno. Domingo está chegando uma das grandes decisões desta temporada pro Vasco da Gama na Ilha do Retiro contra o Sport às 4 horas da tarde. Volto a repetir, é o famoso jogo de 6 pontos. Em caso de vitória do Vasco, o acesso praticamente está garantido. Vasco vai a 58, fica a 6 pontos de distância pro quinto colocado e joga duas partidas em casa. Ou seja, vencendo as duas, chega a 64 e não tem como mais ficar na Série B em 2023. Porém, em caso de derrota, o Sport iguala no número de pontos do Vasco da Gama e os adversários que hoje se encontram fora do G4 também se aproximam. A gente vai falar sobre essa partida porque o Jorginho está quebrando a cabeça pra definir o time estular, mas vamos também trazer muitas outras novidades, pois foi uma tarde de quinta bastante agitada. Tivemos aí a informação que o Newcastle United, clube do futebol inglês, está de olho não apenas no Andrei, mas também no jovem atacante Egnaldo. E nesta próxima temporada, o clube inglês vai, contudo, buscar a contratação de pelo menos um destes dois atletas. Tranquilo, rapaziada? A gente vai falar sobre isso, falar também sobre muitas outras informações, mas antes, é claro, como eu sempre faço aqui no Canal do Gigante pra vocês, eu quero dar as boas-vindas, perdão, a você aí, torcedor vascaíno, que está chegando ao Canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este daqui é o Canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então, se você é Vasco, aqui embaixo se inscreva no nosso canal, pois a sua inscrição é importantíssima pro nosso crescimento. Ah, Lucas, mas eu sou o mais um, não importa se eu me inscrever ou não me inscrever. Muito pelo contrário, a sua inscrição é muito importante pro nosso crescimento, é com você que a gente vai chegar aos 70 mil inscritos. Ou seja, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo, nesse botãozinho, inscrever-se, se inscreva. Vamos tentar chegar a aí os 70 mil inscritos até o final deste mês de outubro. Eu tenho certeza que a gente consegue chegar nessa marca, e pra isso eu preciso de você que ainda não é inscrito. Então se inscreva, deixe também o seu like e, principalmente, o seu comentário sobre quanto você acha que vale a pena vender o Andrei e o Ignaldo pro futebol inglês. Deixe aí a sua opinião aqui embaixo e eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita interrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque hoje foi, de fato, uma quinta-feira bastante agitada. E só pra esclarecer também uma situação. Ontem foi quarta-feira, ontem foi dia de final da Copa do Brasil. E é impossível você, que é torcedor vascaíno, ficar sem saber, ou não estar sabendo, né, sobre o que aconteceu nessa final. Um lance polêmico, mais uma vez, envolvendo a arbitragem e Flamengo. E eu vou me posicionar quanto a isso. Vou esperar pra me posicionar amanhã pela parte da manhã. Eu iria fazer um vídeo hoje à tarde, mas decidi segurar. Eu quero postar esse vídeo da maneira correta, pensando, analisando e dando a minha opinião. Mas é impressionante como, novamente, a arbitragem é a favor do Flamengo e o Clube da Gávea, o rival, é favorecido pela CBF. É algo que, realmente, passa ano e as coisas continuam da mesma maneira. Mas, vamos lá, né, rapaziada? Agora, sim, quero falar pra vocês sobre o seguinte primeiramente. Vasco sendo absolvido. Sim, hoje, pela parte da tarde, defendido pela advogada Amanda Boré, o Vasco foi absolvido do processo que foi indiciado por jogar uma garrafa no gramado. No caso, a torcida vascaína teve esta atitude durante a partida contra a equipe do Londrina. O Vasco foi absolvido. A justiça realmente deu, né, no caso, esta decisão. E mais uma vitória do jurídico Cruz Maltino na justiça, que vem, de fato, sendo muito forte com essa gestão aí do Jor Salgado e agora nas mãos da Vasco Saf. Mas, prosseguindo e agora sim, falando sobre o que é mais importante. Pois, domingo, é dia de clássico. Clássico não, mas decisão. Pois sim, domingo é uma partida, perdão, importantíssima pro nosso Vasco da Gama. É um jogo que pode garantir o futuro do Vasco no ano, na temporada, pra 2023. E o Jorginho hoje se encontra quebrando a cabeça pra essa partida. Pois o que acontece? Hoje o técnico do Vasco tem problemas sérios pra escalar o time pra lateral. A gente vem falando isso pra vocês, né, Porque o Leonardo Matos levou o terceiro cartão amarelo contra o Novo Horizontino e está suspenso. Não vai a campo. O Jorginho tem, primeiramente, uma dúvida pra posição. Quem vai colocar? Hoje, naturalmente, pela ordem das escolhas, o Matheus Ribeiro, contratado no meio do ano, que era o reserva da Bahia, iria ser deslocado pra lateral esquerda. Lateral direita, perdão. Porém, o que acontece? O Matheus Ribeiro não é um atleta que tenha confiança do Jorginho. Um ex-lateral direito, um jogador de bastante qualidade, que sabe muito bem quais são os atletas da posição que realmente tem certa chance de ser o titular hoje do Vasco ali na lateral. E com isso, a grande chance do Miranda ser deslocado pra lateral direita, ele que é um zagueiro de origem, ou o próprio Danilo Bosa ser deslocado ali pra posição e o Juan Quinteiro voltar a ser o titular da zaga ao lado do Anderson Conceição. Essa é uma possibilidade pra lateral esquerda. Porém, pra lateral esquerda... Pra lateral direita, perdão. Porém, pra lateral esquerda, as coisas também são problemáticas. Pois o que acontece? O Edmar sentiu a posterior da coxa nessa última partida contra o Novo Horizontino em São Januário. Faz tratamento hoje intensivo no CT Moisés Barbosa pra não ficar de fora do jogo contra o Esporte, mas hoje ele é dúvida. E além do Edmar, outro atleta que também é dúvida é o reserva do Edmar, o Paulo Vitor, que reclamou de dores no tornozelo esquerdo após o jogo contra o Operário, e hoje é desfalque do Vasco da Gama nas duas últimas duas rodadas. Ou seja, as chances ainda, inclusive, dele ainda ser desfalque pra partir do domingo contra o Esporte. Ou seja, o Vasco tem problemas tanto na direita quanto na esquerda, sem contar com o lateral pra posição. E por isso, não à toa, o Matheus Julião hoje treina entre os profissionais, porque ele pode vir a ser utilizado. Já que na posição, no caso, o Edmar, que é o titular, não está presente, está sentindo dores ainda na posterior da coxa, e o Paulo Vitor, que é o reserva imediato, também reclamou de dores no tornozelo. Além do Matheus Julião, que treina hoje com os profissionais, o Luiz Henrique, meio campo volante de origem, que fez, inclusive, esse papel já em algumas partidas, pode ser aí o lateral esquerdo nessa próxima partida contra o Esporte. O Jorginho hoje quebra a cabeça pra essa situação. E a esperar é ver no que vai dar. É uma partida especial, é uma partida decisiva, e o Vasco tem que estar focado com força máxima e com tudo certo pra enfrentar o Esporte, pelo menos buscar o empate na ilha do Retiro. Jogo decisivo, e o Jorginho com problemas pra definir o Vasco da gama. E agora, pra finalizar o vídeo, vamos pro assunto mais importante, que se trata sobre a possível saída de dois crias das categorias de base do Vasco da gama no ano que vem pra um clube do futebol inglês. O Newcastle United, clube aí que vem investindo fortemente no futebol nestes últimos anos, e a informação que a gente teve nesta tarde de quinta-feira é que o clube inglês está em busca hoje de jovens com potencial, principalmente aqui no mercado sul-americano. Comprar, perdão, jovens talentos emergentes que se encontram no continente, e o Brasil é um país do futebol sul-americano, no caso, da América do Sul. E o André Santos e o Egnaldo hoje são vistos como bons nomes para o projeto a longo prazo. Hoje o dia foi completamente cheio de informações sobre esses dois atletas. E como está aparecendo aí nas imagens pra vocês, é, no caso, uma das informações que surgiram através aí, no caso, do jornalista Graham Bailey, que diz assim, Newcastle, confiante de que pode chegar a um acordo para o André Santos, do Vasco da Gama, eles também gostaram do seu companheiro de equipe, Egnaldo, que entrou no time principal nesta temporada. Primeiramente sobre o Egnaldo, trazer algumas informações sobre o atleta. De fato, esta é a primeira temporada do Egnaldo no profissional do Vasco. Tem apenas 18 anos, ele tem nesta temporada 15 partidas e 3 gols marcados. Nesta temporada também, pelo Sub-20, ele teve 17 partidas e 11 gols marcados, sendo o grande destaque da categoria. Esse destaque vem se repetindo também, nitidamente, na equipe profissional. Inclusive, no último jogo contra o Novo Horizontino, o Egnaldo alcançou uma marca importantíssima, gente. É, de fato, um jogador diferente. Um jogador que pode dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. No último jogo, contra a equipe do Novo Horizontino, o Egnaldo, numa puxada de contra-ataque, atingiu uma velocidade de 37 km por hora. 37,5 km por hora. Gente, isso é um absurdo. Isso é surreal a velocidade que o Egnaldo, de fato, atingiu. Para vocês terem noção, essa velocidade aí que o Egnaldo atingiu superou uma marca do Garrett Bale, que já foi considerado o jogador mais rápido do mundo, quando alcançou uma marca de 36,9 km por hora lá em 2014. O Egnaldo contra o Novo Horizontino superou essa marca do Bale. Em segundos, ele conseguiu cruzar todo o gramado de São Januário da defesa ao ataque. Numa puxada de contra-ataque, no lançamento de Thiago Rodrigues, o Egnaldo saiu lá da defesa e chegou ao ataque em poucos segundos, com 37,5 km por hora percorridos. É um jogador diferente, é craque. E não à toa hoje, o Newcastle está de ouro na contratação. Lucas, há alguma coisa? Lucas, o Newcastle, perdão, colocou a proposta na mesa? Não, ainda não colocou nenhum tipo de proposta na mesa pelo jovem jogador vascaíno, mas pode acontecer. Há um interesse em cima do atleta e esse interesse pode vir a ser intensificado sim, principalmente no ano de 2023. Hoje, o que está de fato mais intensificado pelo Newcastle sobre o Vasco da Gama é o interesse pelo Andrei Santos. O Andrei, seu Egnaldo, é um craque e o Andrei é um gênio. O Andrei é um jogador muito diferente. Nós que acompanhamos jogo a jogo do Vasco sabemos da importância que ele tem para a equipe e também da mudança que aconteceu dentro do próprio Vasco da Gama quando o Andrei passou de reserva para titular. Até porque no início do ano o Andrei estava disputando a Copa São Paulo de futebol júnior, gente. Então, foi uma evolução muito grande do atleta que quando entrou para o meio campo do Vasco tomou a posição de titular e de lá não saiu mais. Neste ano ele tem 32 partidas pelo Vasco e 7 gols. Inclusive, para vocês terem uma noção, no futebol europeu o Andrei Santos é conhecido como o novo Busquets, Sérgio Busquets, volante espanhol, que foi titular durante toda a sua carreira do Barcelona, um dos maiores clubes da Espanha. E hoje as informações sobre o Andrei se intensificaram também muito dentro do futebol europeu. O Craig Hope trouxe a seguinte informação. O Newcastle está em busca de muitos jovens talentos, mas um deles é o meio campista do Vasco da Gama, Andrei Santos. Ele tem 18 anos e tem 7 gols em 33 partidas, senhores. E outro foi o Fabrizio Romano, que é o maior, acredito, jornalista de informações do mundo. Ele trouxe a seguinte notícia. O Newcastle está monitorando o grande talento brasileiro Andrei Santos há muito tempo, mas ainda não acordo com o Vasco da Gama. Nada feito como as coisas estão. Corrida aberta com muitos clubes para Andrei Santos, meio campista nascido em 2004. E para finalizar, o iSport trouxe a seguinte notícia. Newcastle também está procurando explorar o mercado sul-americano para comprar jovens talentos emergentes. Conversas foram realizadas com o Vasco da Gama sobre o adolescente Andrei Santos, avaliado em 30 milhões de libras, apelidado de busquete brasileiro. Ou seja, o Newcastle está de olho na contratação sim do Andrei. Ele é apelidado de novo busquete no mercado do futebol mundial, é um craque, joga muita bola, está realmente sendo avisado por vários clubes da Europa e o Newcastle deve intensificar a sua busca na próxima temporada. E aí fica aí uma pergunta para vocês. O Andrei está avaliado em 30 milhões de libras, algo em torno trazendo para o Real de nada mais, nada menos do que 180 milhões de reais. E fica a pergunta, vale a pena vender o Andrei por 180 milhões de reais e na próxima temporada ter muita grana para investir, gente, porque 180 milhões de reais é muito dinheiro, é muita grana 180 milhões de reais. E aí se soma aos 180 que o Vasco terá no ano que vem já com a SAF, a 777 tem que colocar 180 milhões dentro do Vasco da Gama e se algo faz, 180 milhões vão cair nas contas da Vasco da Gama SAF além dos 180 milhões que poderiam vir caso haja a venda do Andrei. Ou seja, Vasco teria 360 milhões no ano que vem para investir no futebol só com a grana da 777 e só com a venda do Andrei. Sem contar ainda com o direito de transmissão que em caso de acesso terá, ou seja, mais 100 milhões de reais, 460 milhões fora a venda de algum outro atleta que pode acontecer, fora patrocinadores, ou seja, o Vasco pode ter no ano que vem, no primeiro ano aí com a 777 juntando, no caso, o investimento da empresa norte-americana juntando uma possível venda do Andrei 500 milhões de reais em investimento em grana para a próxima temporada meio bilhão de reais. Há quanto tempo isso não aconteceu no nosso clube, né gente? Isso pode estar realmente acontecendo na próxima temporada. É coisa de maluco que o Vasco pode estar juntando no ano que vem. Aí você pode até se perguntar pô Lucas, mas será que vale a pena vender o Andrei? É um jogador jovem, 18 anos, 180 milhões são 180 milhões. Vamos esperar, vamos ficar de olho porque realmente é uma proposta que balança aí. Se balança nós, torcedores, imagina quem hoje está de frente ao gigante da colina. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta quinta-feira e fique ligado, fique ligado porque amanhã temos o Acordo da Vascão, vamos falar, né, sobre essa polêmica envolvendo a arbitragem, porque teve lança parecido no Carioca que a arbitragem marcou, né, pênalti para o Flamengo e ontem quando foi a favor deles o pênalti não foi marcado. Então é brincadeira o que acontece no nosso futebol e a gente vai ficar por aqui. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, se você curtiu deixa o like, se inscreva, compartilha esse vídeo e é claro, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante, um grande abraço a todos, se inscrevam, fiquem com Deus e saudações Vascaina. É porque é o meu pastor É porque é o meu amor Tareta é meu pastor Tareta é meu pastor